Criada em 2003 nos Estados Unidos por ativistas vegetarianos, a segunda-feira sem carne é celebrada hoje em 40 países, entre eles o Brasil. Em São Paulo há cada vez mais opções para quem leva esse estilo de vida, são mais de 100 restaurantes vegetarianos e veganos, mas se engana quem ainda pensa que esse tipo de comida se restringe à saladinha. Ninguém aqui vive de mato não, muito pelo contrário, não se engane porque a comida vegetariana que é saudável, light, fitness, dá uma olhada nesse x-salada, por exemplo. E o filé, de soja, a parmegiana. Tem fritura, tem pão, molho, queijo. Vegetariano come o quê? Come de tudo, só não come carne. Comida vegetariana pode ser inclusive coisa de boteco mesmo, coxinha e tudo. Faz tempo que você é vegetariano? Eu não sou vegetariano. E essa coxinha aí? De jaca. Sempre que tem opção eu acabo experimentando. Bem gostosa, bem saborosa, bem temperadinha. Há três anos o Góes comprou essa lanchonete no centro de São Paulo. Aqui tem cardápio com e sem carne, mas a maioria vai mesmo no vegetariano. Por exemplo, eu tenho a feriolada vegana todos os dias. Antes eu tinha a tradicional também, eu fidei parando de fazer a tradicional. Outra imagem associada à comida vegetariana e vegana é que é caro. Bom, no ano passado, pesquisa da Tafolha mostrou que mais de 60% dos brasileiros querem reduzir o consumo de carne. Isso é uma oportunidade de negócio e quem já descobriu isso foi esse restaurante aqui na região da Avenida Paulista. Todo dia tem fila, em especial as segundas-feiras. Sabe quanto custa o bife lá dentro? Dez reais para comer à vontade. Facilita bastante. Então junta o preço e a qualidade, tapa efeito. A gente apoia a campanha segunda sem carne. Então torna mais acessível ainda para não ter aquela desculpa, tipo, ah, é caro, vou pelo menos provar. No último levantamento do Ibope, que abordou o tema, 8% da população se dizia vegetariana. Isso lá em 2012, ou seja, já há seis anos, 16 milhões de brasileiros seguiam essa dieta. Hoje, São Paulo tem 110 restaurantes só nesse segmento. O Kleber, que não come carnes, há 11 anos comemora. Está bem mais fácil almoçar fora de casa por um preço que não agrida o bolso. Hoje está um pouco mais acessível. Aqui é um dos poucos lugares que é como à vontade é um preço acessível. Assim, em contes saboroso, até o Bruno, que ama uma picanha suculenta, aceitou o convite do amigo. E já até repetiu a dose. A soja, ela lembra bastante o gosto da carne. Então, para mim, eu não sinto falta nenhuma. Eu estou até me surpreendendo. Essa é uma tendência mundial, tanto que até já ganhou o nome. Reduz-se italianismo, quem diminui o consumo de carne, mas não a ponto de se tornar vegetariano. Fato é que sabor por aqui não falta não. Bom, e no fim das contas, se você ainda achar que está com fome, pode ir num bolo desse, que não tem nada de ovo, nada de leite de vaca, obviamente não tem carne, é vegano e olha, delicioso. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau.